Fala com o avô Cantigas Que é para mudar mais uma missão no Kujudas Turn the echo in the echo interface Eu não sei como é que se faz Como é que se evolui os Echos Caraz É aqui não é? Acho que é aqui É aqui, fogo Cassena Ah já está, era só fazer aquilo Mas não deu no início Estranho